Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou ali pegar o estilete porque eu esqueci Peguei aqui o nosso estilete e vamos lá Bom, eu tô com três carregadores aqui sem fio, de marcas diferentes Eu tenho esse daqui, que é da... Eu vou deixar o link aqui na descrição, esse aqui eu não sei se a marca tá específica aqui Eu tenho esse aqui da... também não sei, brincadeira Esse daqui é da Beusius, não sei como se pronuncia e um da Blitzwolf Eu já mostrei alguns da Blitzwolf aqui nesses vídeos que eu faço de meus acessórios e tudo mais E eu tenho três carregadores aqui por indução Como assim? Como é um carregador assim? Você tem que ver se o seu smartphone tem o carregamento sem fio Alguns smartphones importados tem, outros aqui do Brasil tem também Os Galaxy S9, alguns iPhones, etc Então você tem que ver e é legal, vocês vão ver como funciona São carregadores diferentes, não só aqueles que é simplesmente um negocinho que você põe em cima e carrega não Esse aqui, por exemplo, tem tipo uma luminária Esse aqui é pra carro e carrega sem fio Então é interessante, eu acho que vale a pena vocês assistirem esse vídeo E já carimbau o dedo no like, se você se interessar tem links na descrição também Aí você fala, ó, meu celular não tem carregamento por indução Por que que eu vou ver? Por que que eu vou me interessar? Tem como você carregar seu celular assim também sem fio Mesmo seu celular não tendo o suporte a carregamento por indução Como assim? Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal Existe praticamente um adesivinho que você compra Que ele encaixa na saída do seu carregador E você dobra ele e ele fica atrás do seu celular na capinha Então aquele adesivo é praticamente um adesivo Ele não gruda no seu celular, mas é tipo um plastiquinho Ele vai ficar atrás Aí você põe ele em cima, ele vai passar energia pra lá e vai passar pro seu celular Então é mais ou menos assim que funciona e custa tipo muito barato Tipo 5 reais, nem isso, é muito barato mesmo Você pode comprar pro seu celular, pro seu... Ah, tem pai pods Pra o que você quiser carregar sem fio, funciona Então é bem legal e você pode comprar uma base dessas de carregador também Funciona muito bem pra você usar no carro e etc Vamos então abrir Esse aqui eu já rampi o lacre Pra ver como funcionava em casa Esse aqui eu confesso que eu já abri Os outros dois não, pode ver que vai estar lacrado Então vamos tirar ele aqui da caixa Eu gostei bastante quando eu vi lá pelo menos Vamos abrir aqui Pra vocês entenderem melhor Ó, aqui é o carregador Ele é bem grande Olha só o tamanho Porque ele é uma luminária também Não é só um carregador E ele é fast charge Não é aquele carregador sem fio que vai ficar um século carregando Eu já tive desses Mas aqui carrega rápido Com um bom carregamento rápido mesmo Então ó, você pode abrir aqui Ó, você pode abrir E ele não tem nada Simplesmente a entrada pra você carregar E eu confesso pra vocês que eu demorei muito Pra descobrir como acende a luz disso daqui Porque não é simplesmente pro meu celular Acende, não tem nenhum botão, não tem nada Ele é simplesmente liso, ó Não tem nada E pra você acender a luz Ele tem também três níveis Tipo forte, fraco E mais forte ainda Então, vamos tirar a caixa daqui Eu vou deixar ele aqui E depois eu ligo ele pra vocês verem Como funciona Vamos pro próximo aqui da Blitzwolf Ó, esse aqui tá lacradinho Vamos tirar ele aqui da caixa Ó, rasgar esse plastiquinho aqui Ó, tá aqui Ó, tá aqui Vamos abrir E vamos ver como é que é esse daqui Esse daqui eu vi Pelo que eu vi quando eu escolhi ele Parecia que era bem de vidro assim e tudo mais E são carregadores baratos Tudo aqui eu acho que custa menos de cem reais Então vou deixar os links na descrição também Se você se interessar E eu vou deixar aproveitar e deixar links de cabos Muita gente quer comprar aqueles cabos de cinco metros Até mais, são três metros, o que seja E tem links aí na descrição E é muito barato isso você importar E você não vai ser taxado Tipo, muito barato mesmo Tipo, coisa de dez reais E você talvez não sabia Ó, esse aqui da Blitzwolf eu acho bonitão Apesar de parecer que veio meio sujo Enfim, veio lacrado Mas parece que tá sujo, ó É meio que uma base legal Eu queria colocar aqui na mesa do estúdio Então eu achei bonito E bem simples, né Tipo, não vai ficar, sei lá, atrapalhando lá Ele é um pouco pesado E também é fast charge, ó Ele vai carregar com carregamento rápido Eu achei bem bonito ele Na caixa, vamos ver o que vem mais aqui Ó, vem um cabinho Parece que todos A entrada aqui é micro USB Não importa se é tipo seu ou não Mas é o carregamento rápido Então agora eu vou ter cabo USB de sobra Olha só esse aqui Já gostei pra caramba Porque ele vem aqui, ó Um carregador, meu Uma base Que eu posso usar com um smartphone Caramba Vou testar isso aqui, ó Blitzwolf 3.0 Então pra quem não tem o carregador sem fio E quer usar também só isso aqui, ó Dá pra usar, olha só Muito show Curti pra caramba mesmo Então eu vou deixar aqui do lado também Vamos Vem o manual Vem bastante coisa Blitzwolf 3.0 Como assim? Então a gente usa o celular pra ficar ali no carro Quando vai viajar com o GPS Eu uso Eu uso bastante, na verdade Nem na minha cidade eu me viro muito bem Então eu sempre preciso colocar o GPS Então eu coloco o GPS E ligo na Powerbank Porque eu nunca uso aquela tomadinha do carro lá do cinzeiro Então eu sempre ligo na Powerbank Mas agora eu vou usar Porque esse carregador aqui Que é Um carregamento Ele tem um carregamento legal Ó, tá lacrado Vou abrir aqui pra vocês E ele carrega por indução Eu vou, como eu vou colocar o celular ali Eu vou colocar o celular E ele já vai tá carregando por indução Porque ele já vai tá sempre ligado ali No cabo USB Então isso eu achei bacana demais Eu falei, meu Por que não, né? Já deixo o celular ali mesmo Já uso o fio na Powerbank Só que a Powerbank é aquilo Você usou, depois tem que carregar Então Sempre nunca pode esquecer Vamos tirar isso aqui da caixa Pra gente ver como funciona Opa Mais um cabo USB Vou deixar a caixinha pra lá Manual pra lá também Que aqui a gente já Sabe como funciona Caramba, já veio Praticamente montado, né? E o mecanismo disso daqui É muito legal Pelo menos eu acho que é Porque eu tenho um desse Nesse estilo Que você coloca o celular E quando o celular cai Ele fecha isso aqui Mas isso aqui parece que não é assim não Ó, galera Eu montei ele aqui Mais ou menos Mas eu vou voltar pro manual Porque eu não sei como que isso vai se encaixar no carro Caramba, que bacana Parece que isso daqui, ó A gente prende Dentro daquela saída de ar Olha só E ele trava Não sei como vai se encaixar bem Mas eu acho que é assim Na verdade E aí você trava aqui E aqui ele apoia, ó Tava olhando o manual aqui Parece que é mais ou menos isso Enfim É basicamente isso aqui E aí você vai ligar aqui O cabo aqui embaixo Pra carregar E vai colocar o celular aqui Só não sei Como funciona Essa regulagem aqui também Enfim Não consegui abrir Essa regulagem aqui Por nada Mas ainda bem Que isso aqui é um vídeo de unboxing Realmente não consegui Mas é muito legal Gente, isso aqui funciona E é pesado Olha só Tem uns sensores aqui Tudo mais Agora eu vou ligar aqui Pra vocês verem Eu vou mostrar pra vocês aí Nas cenas Vocês estão vendo já Esse daqui maior Ele funciona assim Você põe o celular Ou deixa sem E ele funciona como abajur Você pode usar tanto levantado Quanto abaixado Você dá dois toques aqui Pra ele ligar Dois toques pra desligar Tipo, dei dois toques Liguei Dou mais um toque Ele fica mais forte a luz Dou mais um Ele fica mais forte ainda E dou mais um Ele fica mais forte Então Ele tem aí três níveis de luz O fraco, médio e forte E dois toques Ele desliga Então é bem bacana Esse daqui é simplesmente Você colocar o seu celular em cima E ele já vai carregar E esse daqui você vai ter que Prender no seu carro Ligar no cinzeiro No Powerbank Onde você quiser E também vai carregar Então é bem legal Que você já viu o GPS E o celular tá sempre carregando Quando tiver ali no carro Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado São três carregadores sem fios Bem legal Se você tem um smartphone Pra carregar sem fio Por indução São três opções Bem bacanas E bem barata E se você não tem também E quer Um smartphone pra carregar Com indução Tem aquela pecinha Que eu falei pra vocês Vou deixar o link na descrição Vou deixar o link que eu fiz também De como transformar seu smartphone Pra carregar sem fio Não esquece do seu like Se inscrever no canal O link está na descrição E é isso aí galera Valeu